Música Robert na bola, levantamento no segundo pau, tira a zaga Autorizado Cobrança direta para a linha de arma e goleiro dos comuns What the hell is going on down there? Música 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 Autorizado, bola, levantada para a grande área muito alta, cruzamento, tira a zaga Música 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 Mais uma bola levantada na área, toca de... Música 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 Música